Olá, o diretor do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, esteve aqui no Senado Federal em audiência pública na Comissão de Reforma Agrária e Agricultura. Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Valdir Raup. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A bancada do seu estado de Rondônia tinha, sim, demandas bem específicas nessa audiência pública, né, senador? É, nós temos um gargalo já há muito tempo, muito sério, na região norte, que não atende só Rondônia, atende o Mato Grosso, Rondônia, o Acre, o estado do Amazonas e até a Roraima também passa ali por aquela região, que é a BR-364. A BR-364 ninguém suporta mais, já há muito tempo, ela vem a cada ano se deteriorando cada vez mais, uma rodovia muito antiga de asfalto, quase 30 anos que não foi feita uma restauração geral, mas agora tudo indica que depois de muitos acidentes, de muitas mortes, de muitos transtornos, vidas sendo ceifadas, deve sair em breve a licitação de quatro lotes, perfazendo 700 quilômetros de restauração. É uma reconstrução da nossa querida BR-364. O que o senhor acha que foi de mais importante nesse contato com o diretor do DENIT? Foi um encontro muito positivo, não foi? Nós já havíamos estado toda a bancada com o ministro dos transportes, doutor Paulo Sérgio Passos, depois tivemos também uma outra oportunidade com o próprio diretor lá no DENIT, no seu gabinete, e agora foi a vez dele vir ao Senado, prestar essas informações, esse esclarecimento, e eu acho que foi muito positiva. Até porque muitas ideias que nós lançamos na hora lá, eu, o senador Ivo Cassol, o senador Assir Gurgas, o senador Jaime Campos, do Mato Grosso, e outros, o senador Delcídio Amaral, e outros senadores que lá estiveram, puderam, inclusive, contribuir com algumas ideias. Eu mesmo dei uma ideia de que está sendo licitada essa reconstrução em quatro grandes lotes, mas uma empresa só pegar um lote de 200 quilômetros para reconstruir, como se fosse um asfalto novo, ela pode demorar três, quatro anos para fazer essa reconstrução. Então, como vão ser consórcios, em vez de quatro lotes, vão ser quatro consórcios, e cada consórcio desse pode ter aí três, quatro empresas. Então, vai subdividir, ele vai colocar isso no edital, já que o consórcio que pegar um lote de 200 quilômetros, que ele não faça como ele costuma fazer, os consórcios, mesmo estando em três, quatro empresas, mas faz uma frente só. Eu junto máquina de uma, de outra, mas acaba fazendo só uma frente. E não rende tanto como se pegar cada empresa dessa do consórcio, fazer uma divisão e um sub-lote. Elas trabalhando simultaneamente em um trecho... Simultaneamente em trechos diferentes. Se tem quatro empresas num consórcio, essas quatro empresas, cada uma pega um trecho de 50 quilômetros. Aí, são 200 quilômetros, vamos por um trecho, como de Ariquemes a Porto Velho, são 200 quilômetros. Então, pega quatro empresas no consórcio e cada uma pega 50 quilômetros. Aí, o que poderia demorar quatro anos, pode terminar em um. Com certeza. Cada empresa poderá fazer 50 quilômetros em apenas um ano. E o general gostou muito disso assim. Essa ideia, senador, eu vou adotar e já vou fazer constar no edital que tem que ser assim, que cada consórcio tem que subdividir em lotes para poder executar mais rápido. Ou seja, a perspectiva é que, nesse ano de 2012, essa situação dramática que o Estado enfrenta em relação da sua rodovia 364, se altere, finalmente? Eu acho que não totalmente, Tânia. Eu acho que está sendo feito um tapa-buraco e, para isso, o general, o diretor-geral do Enites, que já está todo contratado, já tem contrato que cobre a conserva. O que é a conserva? É o tapa-buraco. Mas o tapa-buraco não resolve mais o problema nem só da Beta 364, como de qualquer outra rodovia federal no Brasil que esteja deteriorada. Tem que fazer a restauração, ou seja, arrancar o asfalto velho, fazer uma recompactação do leito e lançar uma capa asfáltica de 8, 10 ou 12 centímetros de asfalto usinado, aí, sim, isso resolve o problema. E diz que é o que vai ser feito lá na Beta 364. Mas eu não vejo que isso se resolva esse ano. Por quê? Vai demorar uns 90 dias para fazer a licitação, fazer a contratação. Pode haver questionamento de uma empresa que perdeu a licitação. Então, isso demora de 60 a 120 dias. Então, lá vai para o meio do ano. E não tem como, em novembro, dezembro, já está chovendo de novo. Lá tem um período de chuva e um período de seca. E isso é cinco, seis meses, cada período desse, dependendo com as estações. Então, não tem. Esse ano vai ter que fazer um tapa-buraco, que é esse paliativo, que o general já está contratado. E talvez começar, se começar os quatro lotes esse ano, nós já vamos ficar satisfeitos. Porque há certeza que daí, no ano que vem, aí vai pegar todo o verão do ano que vem, em 2013, e talvez, se for subdividido em lotes, se cada lote desse, de 200 quilômetros, for subdividido em três, quatro lotes, aí poderá, no ano que vem, no verão, até o final do verão do ano que vem, ser concluído. A questão das estradas é só um dos desafios em relação à infraestrutura da região norte, né, senador? A região norte tem, nós temos lá agora a rodovia do Pacífico, que, graças a Deus, foi concluída no lado peruano, já é um corredor de exportação até para os portos do Peru e do Chile. Temos a hidrovia também, que foi debatida hoje, a hidrovia Madeira Amazonas, que já transporta soja. Por que a BR-364 está completamente deteriorada? Porque o volume de carretas, carregando 40, 45 toneladas de soja, aqueles bitrem, treminhão, bitrem, em torno de 800 a 1.000 carreta por dia. Porque tem o terminal da Marge, que foi o primeiro, quando eu era governador, nós construímos uma parceria com o Blairo Marge, com a empresa Marge, com o apoio do governo federal, governo do Estado e a parceria privada. Foi uma PPP que nós fizemos já naquela época, mesmo sem ter a lei ainda, há 12, 13 anos já fizemos uma PPP lá em Rondônia. Depois veio a Cargil também, que instalou um terminal granelheiro em Porto Velho, no Rio Madeira. Aí depois veio a Bung, então já são três terminais granelheiro, todos transportando soja do Mato Grosso. Quase que toda a soja do Mato Grosso e sul de Rondônia está sendo escoada pelo Rio Madeira até Itacoatiá, no Rio Amazônia. Então, a hidrovia Madeira-Amazônia é uma hidrovia importante, que tem que ser dragada, tem que ser balizada, sinalizada. Então, a Confederação Nacional da Indústria fez um programa muito importante, apresentou no ano passado, que chama Norte Competitivo. Ali ela traça as diretrizes, o que o governo federal deveria fazer, o que o governo do Estado deveria fazer na área de energia, de transporte, tanto transporte rodoviário, hidroviário, ferroviário, as nossas ferrovias também, as linhas de transmissão de energia elétrica, enfim, as indústrias, os incentivos às indústrias que têm que estar lá na região. Questão de telefonia também, de acesso à banda larga. Esse tripé de comunicação, de boa qualidade, também farta e de boa qualidade, e transporte em todos os modais, rodoviário, ferroviário, hidroviário, esse tripé é o que traz o desenvolvimento para uma região. Então, a região norte precisa, com uma certa urgência, de que essas três áreas sejam intensificadas, que os serviços de infraestrutura sejam intensificados, na área de energia, na área de comunicação e na área de transporte. O resto, os empresários e a população fazem. O meio ambiente está sendo controlado, estamos aprovando o Código Florestal, aprovamos no Senado, deve aprovar na Câmara em breve. E essa aprovação do Código Florestal, ela é muito importante também, inclusive, para as obras de infraestrutura, não só da região norte, como de todo o Brasil. A sua experiência como administrador público indica que nas parcerias e concessões é a solução? São essas parcerias público-privadas, são as concessões que vão ajudar a resolver esse gargalo? Sem dúvida. Todas as grandes obras aqui para frente, as duas usinas do Madeira, que são muito comentadas no Brasil e no mundo, praticamente, elas estão sendo construídas para a iniciativa privada. O governo está lá com Furnas, com Eletronorte, com Chesf, com Eletrosul, mas como parceiras apenas, e são empresas estatais, não é nem o governo diretamente. O empréstimo de banco, como o Banco BNDES, o Banco da Amazônia, o Banco do Brasil e outros bancos, até bancos internacionais, estão financiando as usinas do Madeira. Elas estão sendo construídas com uma velocidade que eu nunca tinha visto antes. Uma usina como a Samuel, lá em Rondônia, demorou 14 anos e só tem 220 mega, é uma usina pequena, demorou 14 anos, construída pelo governo, só pelo governo. Agora, com a iniciativa privada, uma usina de 3.650 mega, como é a Santo Antônio ou a Giral, vão ser construídas em 3 anos. Já começam a gerar, esse ano já começam a gerar, isso começou há dois anos atrás. Quer dizer, mudou completamente e assim vai ter que ser as ferrovias. O doutor Bernardo Figueiredo, que é o presidente da NTT, que está sendo reconduzido aqui pelo Senado, ele está trabalhando num modelo para as ferrovias parecido com o de energia, que as próprias empresas possam construir as ferrovias e explorar uma parceria público-privada. Eu estou trabalhando num trecho de Lucas do Rio Verde do Mato Grosso até Porto Velho, depois estendendo até o Acre, até o Peru, para ser uma ferrovia transcontinental também, nesse modelo de PPP. Eu quero que o governo lance uma PPP de Lucas do Rio Verde do Mato Grosso até Porto Velho no primeiro momento, que é o trecho mais viável, que tem mais carga. Depois estende até o Acre, até o Peru. Mas no primeiro momento, mais a curto e médio prazo, esse trecho do Mato Grosso até Porto Velho, até Rondônia. E assim eu defendo para as duplicações das rodovias. As grandes rodovias do Brasil poderiam ser, se não 100% privatizadas, mas fazer PPPs, que é o governo garante apenas o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos. Faça a parceria se ela não tiver arrecadação de pedágios, que é melhor você pagar um pedágio de R$ 8,10, R$ 4 ou R$ 5, que tem de todo valor, dependendo da distância, do que morrer numa rodovia cheia de buraco, do que estourar dois pneus num buraco só, como já aconteceu muito, até comigo já aconteceu, bate o pneu dianteiro, bate o vazio no mesmo buraco, estoura dois pneus, quebra um carro, um caminhão tomba com a carga de soja ou de outro produto. Então o prejuízo de uma rodovia esburacada, como está hoje a 364 e outras do Brasil, é muito grande. Então é melhor você pagar, e eu sei que todo mundo que paga pedágio numa rodovia sem nenhum buraco, compra toda sinalizada, duplicada, não tem acidente frontal, não tem batida, não tem... É muito difícil um acidente com morte numa rodovia duplicada. Então isso eu defendo, que a malha rodoviária do Brasil, que só tem 5 mil quilômetros de rodovia duplicada, devia ser triplicada, quintuplicada, a exemplo de outros países que estão com as suas malhas todas duplicadas praticamente. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Hormann, esse é o programa Argumento, e se você quiser entrar em contato conosco, ligue no 0800-612211, a ligação é gratuita, ou acesse www.senado.gov.br.tv. Obrigada. 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 Obrigada.